Os anéis dos troncos das árvores podem revelar indícios de que a Terra foi atingida, ela teve a sua biologia alterada por conta de explosões de supernova, ou seja, explosões de estrelas. Ou seja, isso mostra que o que está acontecendo no universo, mesmo em estrelas, explosões de estrelas que não acontecem na nossa galáxia, até mesmo explosões de outras galáxias, podem interferir diretamente na biologia daqui da Terra. Olha que coisa bizarra, né? Já vou falar tudinho sobre isso pra vocês. Peço que antes, claro, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e de ativar o sininho pra receber as notificações e não perder nem um vídeo novo. Em primeiro lugar, o que é uma supernova? Pra dar uma pincelada aí em geral, né? A supernova é a explosão, o fim catastrófico de estrelas com muita, muita massa. O nosso Sol, por exemplo, ele não vai explodir numa supernova, mas estrelas que têm muito mais massa do que o nosso Sol, elas explodem em supernova no final da vida delas, né? E aí elas deixam um remanescente ali no núcleo, né? Vai ter aquela explosão da supernova ali no meio ali da explosão, no caso, onde está a estrela. Vai ficar um resíduo, por exemplo, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, tá? Então, isso acontece com estrelas que têm muita, muita massa. Se ela tiver muita massa mesmo, aí o que vai ficar ali, o resíduo que vai ficar depois da explosão, vai ser um buraco negro, por exemplo, tá? Só que como é de se imaginar, a explosão de uma estrela, ela libera muita energia, né? Em vários níveis do espectro, principalmente os raios gama, né? Que é o nível mais intenso ali do espectro eletromagnético. Então, esses raios gama, eles interagem com tudo que eles tocam, tudo que eles alcançam. Então, interagem e podem deixar sequelas aí. E isso a gente pode perceber, talvez, como esse estudo está mostrando, né? Até mesmo nos troncos das árvores. Olha que coisa bizarra, né? Esse estudo foi liderado pelo geosscientista Robert Brackenridge, da Universidade do Colorado Boulder. E ele mostra ali, né, essas evidências de que essas sequelas das explosões das estrelas, né? Podem ser encontradas ali em troncos de árvores, naqueles anéis, né? Nos troncos das árvores, né? Mas, Richard, como que isso acontece? Isso acontece através daquela datação de carbono-14, né? É a mesma forma que eles fazem, por exemplo, que os cientistas fazem, pra identificar ali a idade de um fóssil, por exemplo. Quando eles encontram um fóssil de um animal que já nem existe mais, pra saber a idade daquele animal, né? Quanto tempo ele viveu, há quantos mil anos ele viveu, eles tentam detectar a quantidade, os níveis de carbono-14 que tem ali, né? O carbono-14, ele é um isótopo radioativo natural, né? E tudo que existe aqui no nosso planeta, que tá vivo, tá absorvendo esse carbono-14, né? Isso porque o carbono-14, ele se forma com a ação de raios cósmicos, né? Isso inclui, inclusive, atividade solar, o que o nosso Sol tá emitindo o tempo inteiro, tá tendo uma interação com a nossa atmosfera e tá sendo criado esse carbono-14. Ou seja, é um isótopo do carbono mesmo, só que radioativo, né? A radiação gama também, por exemplo, de explosões de estrelas, também produz esse carbono-14. E aí o que acontece? Por que que tudo que tá vivo tá absorvendo o carbono-14? Porque as plantas, elas fazem a fotossíntese, elas estão absorvendo o gás carbônico, e com isso estão absorvendo o carbono-14. Os animais que se alimentam dos vegetais, eles estão absorvendo o carbono-14 através dos vegetais. Então, se você for pegar toda a cadeia, né, tá sendo alimentada com o carbono-14. Então, você tá consumindo o carbono-14 o tempo inteiro. Só que acontece uma coisa, depois que a gente morre, a gente para de absorver o carbono-14, né? A gente tá absorvendo o tempo inteiro, mas quando a gente morre, ele começa a se desintegrar no nosso corpo. E aí, por exemplo, se encontra um fóssil, dá pra saber, de acordo com a quantidade de carbono-14, né, que ele tem, a idade dele, né, a quanto tempo ele viveu. Então, você consegue, por exemplo, a meia-vida de um carbono-14 tem mais de 5 mil anos. Então, você consegue, por exemplo, saber se um animal, ele deveria ter uma quantidade X de carbono-14, se ele estivesse vivo. Então, se ele tem uma quantidade, um quinto desse X, então você consegue estimar que ele já morreu há muitos e muitos anos mesmo, né? Então, é assim que faz a datação de carbono-14 pra saber a idade de fósseis, por exemplo, né? Nas árvores, eles notaram aumentos repentinos desse carbono-14. E o que a gente pode encontrar, né, em fósseis, é uma queda do carbono-14, não um aumento no carbono-14. E é isso que eles entroncam, entroncam, encontram nos troncos de árvores, tá? Entroncam, é, porque eu tava com no encontro e troncos de árvores, né? Deu pra entender. Eu vou mostrar uma imagem bem linda pra vocês, pra vocês terem uma ideia de como que é, como que acontece aí no espaço, visualmente, como a gente pode detectar uma explosão de supernova, tá? Tem essa imagem lindona aqui, tá? Perdão. Isso é uma bola, uma bolha de gás, né, formada pela onda de choque de uma supernova, tá? Essa imagem, ela é da NASA. Tem essa outra imagem aqui, olha que linda. Essa é uma supernova chamada 1987A, ou SN, de supernova 87A. E ela foi observada na grande nuvem de Magalhães, ou seja, numa galáxia satélite da nossa, né? Não tá dentro da nossa galáxia, essa estrela que explodiu. E mesmo assim, a gente conseguiu detectar. Isso em 1987, um ano antes de eu nascer, né? E aí, o pesquisador principal lá, né? Deixa eu só ver o nome dele aqui. O Robert Brackenridge. Ele percebeu, né? Ele listou, na verdade, supernovas próximas que aconteceram nos últimos 40 mil anos. E ele comparou com os registros de anéis de árvores antigas no solo. E o que ele percebeu, Richard, com isso? Ele percebeu que bate, né? E ele não só que bate, como que existem quatro candidatos promissores pra isso, né? Quatro explosões de supernova que batem com esse aumento do carbono 14 em anéis de árvores antigas, né? De fósseis antigos. Olha que coisa bizarra, né? Um exemplo que ele deu, por exemplo, foi da estrela da constelação de Vega, né? É uma estrela que explodiu há cerca de 13 mil anos. E bate justamente, né? Essa explosão dessa supernova que aconteceu há 13 mil anos atrás. Bate com um aumento repentino e sem explicação do carbono 14 nos troncos ali, nos anéis das árvores. Olha que coisa bizarra e muito interessante, né? Isso mostra, se for comprovado, não tá comprovado ainda, né? Outra explicação que seria pra esse aumento repentino desse carbono 14 nos troncos das árvores seria também a atividade solar. Só que um dos dois é, né? Ou é a atividade solar, ou seja, o clima espacial, né? O que tá acontecendo lá fora, que tá alterando a biologia aqui do nosso planeta. Ou, se não for a atividade solar, então, é o efeito de supernovas. No caso, o pesquisador Robert, ele tá acreditando que, na verdade, se trata, sim, de supernovas e não da atividade solar. De qualquer forma, isso mostra, né? Esse estudo mostra que o clima espacial, tudo que tá acontecendo no universo lá fora, até mesmo, provavelmente, o que acontece em outras galáxias, altera, de alguma forma, a vida aqui na Terra, né? Deixa sua marca, deixa sequelas aqui na Terra. Olha que coisa interessante, né? Parece que tá tudo conectado, né? Se você gostou do vídeo, não esquece, né, de deixar aquele like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra receber as notificações e não perder nem um vídeo novo, tá bom? Todos os links úteis, redes sociais, do nosso Apoia-se, tudinho da nossa loja, eu deixo sempre num comentário fixado aqui embaixo, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau!